Oi, gente. Chegar na Netflix me deixa mais excitando que minha noite de nupcias, porque, pelo menos, ela me faz um tum-tum por dentro. Eu vou apresentar minha família. Eu sou Izadir, uma mulher madura de seis pequenos portos, exalando sensualidade. Ah, meu filho. Ah, este homem gostoso que toda mulher cobiça é meu. Meu filho. Ele é tímido. Meu neto, tá bom? Ele tem controle, controle de videogame. É forte, né? Ele tá completamente estordoado. Minha neta, ela faz faculdade de medicina. Não explana, não, vó. Peraí. Ela já opera aplicativo de pegação. Tá virada. Ah, minha amiga. Fátima, minha amiga, ela é devagar quase parando, viu? Oi, tudo bom? No sexo, ela já parou. Izadir! O César é meu afilhado. Ele gosta da mesma fruta que eu. E não é chibiu que eu tô falando. É por isso que a gente se dá tão bem, né, tia? Ah, Marinesa, aquela responsável por limpar a casa, viu? Não é para beber, mas cerveja o c******. Aqui é um hotel fazenda. A vaca da minha nora. Se você quer saber um pouco mais de nossa família, não entre em site de fofocas. Entre na Netflix. Ei, esse celular é meu. É claro, é 4K, a câmera é ótima e eu estou usando. Devolve meu celular. Eu vou fazer um tum-tum em você. Ai, calma. O que eu sou?